Eu nem sei quantas pessoas eu já vi sofrendo, porque não conseguiam passar em cálculo, não conseguiam passar em física, tinha muita dificuldade. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu vi chorando, quebrando unha, caindo o cabelo, desistindo, porque não conseguia passar em cálculo e acabou desistindo do curso de engenharia. Foi por isso que eu bolei um workshop online gratuito que vai estar acontecendo do dia 4 ao dia 11 de novembro. Se você quiser se inscrever, é só você clicar no link aqui www.helpengenharia.com.br Nesse workshop eu vou estar ensinando tudo o que você precisa para conseguir ir bem em cálculo ainda esse semestre. Então se você está com dificuldade, se você conhece alguém que está com dificuldade em cálculo, alguém que está pensando em desistir do curso de engenharia, do curso de física, de matemática, passe esse link para ela que eu tenho certeza que esse workshop vai fazer muita diferença para ela e para você. Te encontro lá dentro do workshop.